Deus deu a sua palavra grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas. Hoje nós temos um banquete. Sabe quem está comigo aqui? O Marco Salomão, cantor. Professor, obrigado pela sua presença. Complexo J. Sabe por que é um banquete? Eu estou um pouco com a discografia aqui e eu tenho uma memória visual. Isso aqui marcou tanto. Olha isso aqui, gente. Lembra? Olha isso aqui. Aqui, ó. Complexo J. 3. Esse aqui. Solidão. E olha isso aqui também. Você é o segundo. Marcou muito. Porque, enfim, ele tem bem características, cores e tudo mais. Marco, obrigado. Bem-vindo aqui no Boas Novas, não é, querido? Prazer é meu. Grande prazer. A gente hoje vai tocar tudo. São quantos trabalhos? São 35 anos de carreira. Então tem muito trabalho. São sete trabalhos e uma coletânea. Então, na época do disco, foram três discos ainda, como apareceu. E depois começaram os CDs. E o último é um... Gente, lado A e lado B, né? Tinha que rodar, né? A gente tem que ler. Pois é, rapaz. Enfim, o que é legal? Porque hoje a música digital é legal, mas ela não te dá isso aqui, né? O prazer de você ir lá tocar, escolher a canção, mudar a agulha, né? Pra ouvir ainda existe ainda. Eu tenho esse prazer ainda. Foi tão interessante. Um dia desse eu estava conversando até com o diretor, o Paulo Leonel. Está nos ouvindo aqui na suíte. E ele estava falando de uma ocasião que ele, enfim, se mudou, né? De casa, de localidade. Falando, André, peguei minhas roupas e meus CDs. Tipo assim, como assim os teus CDs, né? Hoje ninguém me carrega pra cima e pra baixo. Tu tem ainda muito material? Tenho, tenho, tenho. Tem bastante material. E tem muita gente que também guarda isso? Tem muita gente. Ainda mais agora com as redes sociais. A gente vê as pessoas colocando dentro do nosso... Lá da nossa paginazinha do Facebook lá. Pessoas colocam as fotos dos discos até em melhores estados do que eu tenho guardado em casa. Olha que interessante. E eu estava vendo aqui, olha... Deixa eu deixar um outro zoom. Tá aqui. As fotos são sensacionais. Pode, né, Mar? Pode, pode, pode. Tem como dar um zoom aqui nessa câmera, não? Aqui, ó. Aqui embaixo as fotos. Joel Baixo, Lisa Vocal. Você conhece essa pessoa aqui? Hã? Gente! Essa foi uma fase tropicalista do Complexo J. Mas eu ia perguntar, 35 anos atrás, o que era a igreja no Brasil? O que era a música cristã? Assim, rádios, hoje tem rádios, tem televisões, tem registrados. O que existia 35 anos atrás? Só existia uma rádio FM. No Brasil inteiro, quase. A primeira rádio FM do Brasil foi a Rádio Melodia. E nós fomos um dos primeiros grupos a inaugurar a rádio. No dia da inauguração estávamos lá. Olha aí! E existia no Rio de Janeiro a Rádio Boas Novas também, não sei se você lembra. A M, sim, sim. E muitos programas de rádios evangélicos dentro de rádios seculares. Existia muito. Olha só. Que era onde a gente colocava os discos para tocar. Rádios AM. FM só a partir da melodia. Então não era tão fácil fazer a divulgação ou a propagação da música como é hoje, né? Não, não, não. Basicamente você tinha que sair para tocar, né? É, tinha que... Fisicamente estar nos locais. É o que muita gente está fazendo, voltando a fazer hoje, né? Tendo um pouco mais de contato com o pessoal que gosta das músicas. No caso do grupo também, a gente nunca deixou de tocar. A gente sempre foi um pouco menos... E no cenário... Um pouco fora da mídia, mas continua tocando. E no cenário musical brasileiro em si? Era o tropicalismo? A época existia... Nós entramos com uma batida um pouco mais forte, né? A gente foi muito criticado porque tocava um rock, pop, cristão... Se hoje às vezes tem alguma barreira, 35 anos atrás, crente... Pois é, pois é, pois é. Não podia nem ter bateria em igreja, para você ter... É verdade, é verdade. Vamos voltar para o primeiro CD? Vamos lembrar o... Primeiro é o Solidão, esse. Aqui. É. Gente, não, primeiro que... Pela capa aqui, a letra... Tudo feito à mão. Já era desconstruído aqui. É verdade. Olha que lindo. Salmo 99. A capa também, né? A capa também é uma capa diferente, né? Uau. Esse disco tem uma canção, que é o Reino de Deus, né? Está no lado B. Existe um lugar eterno que você pode se acorçar. Abre mão desse mundo e diga-me, eu quero nele entrar. Em tudo é amor e paz aqui debaixo do sol. Porque nada nesse mundo pode uma vida nele dar. No Reino de Deus. Então, essas canções, assim, com esse tipo de batida e essa chamada, já eram um pouco diferentes, né? Já. Já chamavam. Então, o que aconteceu? Nós fomos muito mais para fora das quatro paredes do que para dentro das quatro paredes. Participamos de festivais de rock seculares. O que era uma coisa totalmente vanguarda. Você imagina nos anos 80, a gente participar de um festival da antiga rádio. Inglês de Evangelho, que eram muito segregadas, né? É, é. Muito fechadinhos. Foi todo um festival de rock da antiga rádio Maldita, a Fluminense FM do Rio de Janeiro. Rádio Maldita. É, e fomos uma das bandas selecionadas e gravamos uma das faixas do disco Vencedor. Então, isso foi uma coisa tremenda a época, porque a gente sempre buscava estar fora da igreja porque era onde, infelizmente, ou melhor, felizmente, a música que tinha esse chamado atraía muitos jovens, atraía muitas pessoas. E, ao contrário do que muita gente pensava, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que chama mesmo, que chama atenção, que atrai as pessoas. desde que seja através de um meio. Como meio, a gente usou a música. É isso aí. A finalidade é pregar o Evangelho. Eu acho que tem o primeiro vídeo aqui, um vídeo, vocês cantando no ano de 1992. Então, tem coisa do século passado. Tem, tem. Dá uma olhada aí. Sei que fui justificado Pois sou bom, eu sou falho Quem ataca é como árvore Acusa meu bem de ser caralho Deixa de ser hipócrita Fica quietinho no seu canto e observe Você não entende nada Quer saber se você não entende nada Isso foi um blues, né, que a gente chamava de Consciência Limpa, que é o tema do último CD que a gente gravou. Que a gente regravou essa canção. Sensacional. Claro que eu não tenho um Atlas de musicalidade Eu tenho 33 anos, mas já vi... Porque é um estilo muito, muito falado, né? Se falava muito. Sim, sim. Cazuza fazia muita coisa assim. Sim, são canções. Você vê assim um pouco dessa linha, da escola da música dessa época aqui no Brasil, era muito isso. É verdade, é verdade, dessa época. De fazer canções que fizessem as pessoas pensarem um pouco. É verdade. Críticas ou... É verdade. Críticas ao meio, críticas ao meio, como a sociedade como um todo. Fazer com que as pessoas pensassem, raciocinassem. Coisas que Jesus gostava de fazer. Demais. Lançar questões, né? Demais. Demais. Para que as pessoas meditassem, pensassem naquilo que estavam fazendo. E a gente sempre fez isso através, usando a mensagem do Evangelho. Era difícil em algumas igrejas, para algumas igrejas entenderem o que vocês faziam? Sim, em algumas a gente nunca mais voltou. Ou em algumas nem chegaram a entrar. Fora-se que não chegaram a entrar. Geralmente quem convidava a gente conhecia um de nós. Então entendia que aquilo era um meio, basicamente. A gente sempre foi explícito em dizer, isso aqui é só um meio para que as pessoas possam vir. E quando chamavam a gente, os jovens sentiam muito mais a vontade para convidar a galera que gostava desse tipo de música. E aí o pessoal ia. E se espantava pelo fato de ouvir uma canção tão próxima a eles. Só que com a mensagem do Evangelho. Deixa eu mostrar aqui o que você mencionou. Esse aqui é o Consciência Límpia. Esse aqui é o recente que vocês gravaram. É o último que a gente gravou há pouco tempo. Muitas coisas que tem aqui. Ixi, aqui por causa da luz. Complexo J, tá bom? Deu para ver que diminuiu o tamanho, né? Na verdade, aqui tem tudo isso aqui, mas milhões de coisas juntas. E todas as canções do conjunto estão na internet. Aqui são todas regravações. Todas, não, tem regravações e canções novas também. Toca alguma coisa nova para a gente. Uma coisa nova. Esse nosso palco aqui. Por tantas vezes eu te ouvi falar Mudar as coisas sem saber por quê Fiel a tudo, sem dizer o quê Longe de Deus está Eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem mais alguns vídeos para mostrar para você, para a gente relembrar. E vamos cantar muita coisa ainda. A gente volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas, Noá. Eu quero mostrar um pouco de um vídeo. Eu acho que foi postado no Facebook. Complexo J. Que é uma coisa, aquilo que você falou, que é legal, né? Que você começa a voltar a ter um contato direto com o pessoal que curtia, que acompanha, né? Que tem o material em CD, DVDs, LPs e por aí vai. E foi postado esse vídeo no Facebook. Qual o endereço? Complexo J mesmo? É, Complexo J. Complexo J, que você pode... Com J mudo. Complexo J. Como está aqui, gente. Exatamente. Eu acho sensacional essa capa aqui. Bota aqui para mim essa capa, por favor, gente. Olha aqui, tá? Esse aqui é o 3. Sensacional. A gente vai falar um pouquinho também. Isso aqui levou para o Jô Soares. Foi, foi. Por causa da abordagem que a gente estava conversando aqui. Deixa eu mostrar esse vídeo para você conhecer um pouco. Claro, vai lá depois no Facebook e adicione o Complexo J. Veja só. A gente vai falar um pouco. Sensacional. A gente está falando que a mesma formação, basicamente, mudou só o baterista, todo mundo acima de... 40 anos. Só acho que o baterista tem menos. O baterista tem 30 e poucos anos. E parou por algum tempo, voltou? Como é que é essa caminhada? Na verdade, a gente, depois dos anos 90, a gente diminuiu um pouco o ritmo, na verdade. O ritmo ficou um ritmo mais de viagem, etc. E nem todos são 100% músicos em tempo integral. Então, eu sou engenheiro, o outro guitarrista é advogado, o baixista não é músico profissional e o baterista também. Então, a gente diminuiu um pouco, quer dizer, deixou de fazer viagens, faz só aquele bate-volta para tocar. Mas a gente continua sempre tocando muito, finais de semana, ou igrejas, ou eventos, ou teatros, ou praças, ou universidades, que ainda continuam chamando a gente para tocar. É o que o pessoal costuma dizer, como a gente é muito antigo, virou dinossauro. E como o dinossauro é que faz a terra tremer, então quando a gente toca as canções, o pessoal gosta, que é uma beleza. Muito bom. E estão fazendo coisas novas também, né? Eu acho que, claro, sempre revisitar e tudo, mas tem alguma coisa nova? Vamos fazer algumas coisinhas novas para o pessoal conhecer um pouco? É, a gente está tentando pegar algumas canções que a gente conhece, que gosta muito, e trazer para uma visita um pouco mais próxima do nosso estilo. Ok. E dentre elas... Como você descreveria o estilo de vocês? Rapaz, é um pop rock. Acredito que seja um pop rock. Mas de raiz, é um rock de raiz, não é um roquezinho. É um pouco mais... É por causa da formação, a gente tem muito, a gente ouviu muito durante muitos anos canções feitas, Phil Keg, The Doors, Led Zeppelin, que de certa forma tem uma raiz, uma base melódica muito próxima do diálogo com a juventude. Perfeito. E por outro lado tem uma formação interessante musical, são músicas difíceis de tocar, músicas complicadas. Dificílimo, dificílimo. Quer dizer, as pessoas são... Então a gente buscava, sempre buscou esse... Tentar fazer um meio termo aí. Não ser uma coisa muito piegas, porém falar um pouco a linguagem da galera através de canções assim. Vamos fazer algumas? Eu gosto muito, a gente está estudando, tem feito isso bastante, uma canção do Josué Rodrigues, muito antiga, que a gente tem tocado muito e tem feito bastante. As pessoas têm gostado demais, que é A Força da Minha Vida. A força da minha vida é o Senhor, de quem me recearei. Se uma guerra contra mim se levantar, ainda assim nele eu confiarei. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer, vem falar comigo, filho meu. E então o meu coração responde, Senhor estou indo, guia-me por esse estreito caminho. Aí você se pergunta, mas por que Complexo J? Tem um videozinho que fala um pouco sobre esse debate, veja só. Mas por que Complexo J? Pode parecer estranho, mas este nome surgiu da ideia de complexos vitamínicos, como o Complexo B, por exemplo, que ajudam a curar o homem e o seu físico. Acreditamos que Jesus, o J, é o remédio para curar o homem físico e espiritual. Tem algum farmacêutico na farmacêutico? Não, não, não. Na verdade, cara, quando a gente fala sobre o nome... Não, não, não. Não é assim do nada, qual o nome? Como é que é isso, a escolha de um nome desse? A gente tentou colocar um nome que fosse uma coisa bem sugestiva mesmo. E, de certa forma, existe um certo humor nessa colocação desse nome. Porque no sentido de que as pessoas precisam pensar um pouquinho quando vem, que coisa mais esquisita, como é que dá um nome de remédio, o nome de uma banda? Na verdade, o Complexo Vitamínico de Deus, que cura o homem, tanto fisicamente como espiritualmente, é Jesus. Então, a gente pensou sobre isso. Já que o Complexo Vitamínico de Deus está na figura, na pessoa de Jesus, vamos, que dá um nome Complexo J? Ficou. E foi assim, gostaram, gostaram, gostaram. É, então é aquela coisa, virou complexo, né? Vem cá, os complexos, os complexados. Mas funciona. Olha, naquela época tinha muito mais, quando foi lançado nos anos 80, tinha um pouco mais de resistência. Hoje a pessoa já tem tanto nome esquisito. Tem, tem vários, tem vários, sim. Eu me lembro que estava aqui uma vez, o Luciano Manga. Sim, sim. E ele foi o formador inicial do Oficina G3. E ele falava que o nome era Oficina. Sabe o cara? Oficina? Não era, é que Oficina... Ele tinha um outro nome, ele chamava Cristo Salva. É, Cristo, é. Aí ele mudou para Oficina. Oficina é Oficina, você quer ver? Ah, bota alguma coisa depois para diferenciar. Bota G3. Bota G3 o quê? Não sei, Ana, só para diferenciar. A gente pensa que às vezes tem todo um... Porque o de vocês ainda tem uma aplicação teológica. É, tem uma explicação. Bota G3 aí, bota qualquer coisa, assim. Eu achei interessante isso, como isso acontece. Então, Marco, obrigado pela presença aqui. É muito rápido o tempo. Nada. Mas, poxa, eu acho que todo mundo está assistindo, está amando e adorando. E eu vou pedir para a gente terminar cantando junto com você, com o PetsJ, com todos vocês do Brasil. Obrigado pela audiência. Deus abençoe vocês. Na verdade, é break, a gente tem que ir, né? Eu vou para um break, que eu volto, claro, com o Ronaldo, com o CMA, e a gente vai terminar com o Marco aqui. Eu vou, que eu possa morrer pra você nascer, que minhas mãos Se levantem só pra ti, que teus caminhos sejam os meus caminhos Eu quero bem mais do que quarta e domingo, enfim Eu quero esperança de tuas promessas em mim Renascer de dia Que a tua melodia seja minha vida Minha vida, enfim E aí, tá gostando do programa? Maravilhoso. A gente cantou com o Complexo J aqui, foi... Viajamos de fato no tempo. Mas vamos viajar de novo pro tempo, mas na central de semeadores, que é Boas Novas, ela também tem aí muito tempo já de vida, Deus tem sustentado 24 anos e a gente retorna, né, Ronaldo, no tempo, ver o que Deus tem feito conosco hoje. Toda vez que a gente chega aqui na central de produção do Rio de Janeiro, eu olho e falo, Senhor, que grande milagre. E o maior milagre ainda é que não são coisas físicas. Às vezes eu tô no carro aqui no Rio de Janeiro e eu boto, tem televisãozinha, aquela televisão de carro, e eu coloco, Ronaldo, a imagem é perfeita no Rio de Janeiro. Zona sul, centro, eu olho e falo, gente, que grande milagre de Deus. Que legal mesmo, André, que bom viajar no tempo, como você está falando, relembrar coisas boas e também viajar, né, por todo esse Brasil e saber aí de uma coisa tão boa que é a tecnologia, a favor do reino de Deus e que coisa maravilhosa é Boas Novas estar há 24 anos realmente se utilizando desses meios de comunicação. E não somente na TV, né, mas rádio também, internet, que coisa boa, e que vem outras tecnologias e com certeza Boas Novas vai estar junto, né, utilizando para o reino de Deus. E é por isso que é importante o nosso querido telespectador realmente se envolver com essa obra e tornar-se um semeador. Olha que coisa boa a gente receber a ligação aqui, André, por exemplo, do Adail, lá de Fortaleza, no Ceará, da Edilene, Redenção, no Ceará, interior do Ceará, participando também conosco, assistindo a Boas Novas, inclusive o Adail está pedindo oração pela família dele, né, porque a central de semeadores é uma central também de oferta, de contribuição e também de oração, de intercessão, de mobilização para que o Senhor alcance muitas novas vidas. E ainda, também ainda lá pelo Nordeste, o Pastor Sávio, de Teresina, Piauí, participando também conosco, assistindo, se sintonizando a Boas Novas e alegre por saber que existe esse projeto tão maravilhoso. Pastor Sávio, mobiliza a igreja, mobiliza o povo aí para poder, então, né, a Boas Novas chegar em muitos outros lugares, melhorar cada vez aí na programação em nome de Jesus. E eu queria também, André, falar para o pessoal aí que o programa está quase acabando, né, mas o projeto não acaba não. 24 horas, a central de semeadores está aí com o canal do Zap, canal do e-mail, canal do telefone também fixo, o pessoal ligar e participar conosco, não deixa morrer daqui alguns minutinhos não, não é isso? É desse jeito. Todas as maneiras que você pode contribuir, ajudar a Rede Boas Novas, né, Pastor Ronaldo, a gente até fala, hoje todo mundo assiste televisão com o celular na mão, no WhatsApp e tudo. Está aí os canais que já foram mencionados, ajude a Rede Boas Novas, nós precisamos muito da sua contribuição para continuar o crescimento da digitalização pelo Brasil afora, da continuidade nessa história que começou há 24 anos atrás e que Deus faça crescer, só que Deus usa pessoas. A gente fala aqui, Deus na história, a gente vê, a intervenção que às vezes Deus faz é usando pessoas. Ele pode abrir o Mar Vermelho, pode, mas tem que usar o homem para tocar o cajado, entende? Ele pode fazer a Boas Novas explodir, pode, mas tem que ter, ele pega homens e mulheres para pegar o telefone, para pegar o WhatsApp, o internet e fazer uma contribuição. Deus gosta de agir através de pessoas, através de mim e através de você que está do outro lado. Contribua com a Rede Boas Novas. Obrigado, tá, Pastor Ronaldo? Ok, André. Pela sua, Deus abençoe vocês, todos os semeadores. E para a gente só terminar o programa de hoje, eu tenho o vídeo do Som da Vida. A Rede Boas Novas vai transmitir nos dias 13, 14 e 15 de julho o maior evento cristão musical que nós já vimos. Veja só. Som da Vida Pela primeira vez no Brasil, os maiores nomes da música gospel do mundo, de 13 a 15 de julho, no Parque Olímpico. Red Fire Flight Unspoken Oficina G3 Marcela Thaís Disco Praise E muito mais. O encontro está marcado, de 13 a 15 de julho, no Parque Olímpico. Acesse sondavida.com.br e compre já o seu ingresso. Como o seu ingresso vai ser marcante. Quero agradecer a sua audiência e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.